E eu tenho esse outro monstrão aqui que tem informações das boas, como sempre. Enche a tela com o Arthur. Arthur, bom dia. O dele está me dizendo que você tem informações importantíssimas. Eu já vou correr duro nas palavras, porque daqui a pouco tem horário eleitoral obrigatório. Qual é a informação, Arthur? Bem-vindo. Bom dia a você, Pop. Bom dia a todos. É de uma fábrica clandestina de medicamentos que foi descoberto ontem à tarde junto com a equipe do 4º Batalhão. Essa matéria está completa, é só você chamar do estúdio aí, Pop. Agora, play comanda, bora! Essas imagens que vocês acompanharam é de uma preleção do Tenente Coronel Jean com o Capitão Wesley. A situação trata de um trabalho de inteligência que essa equipe desenvolveu de uma suposta fábrica clandestina de medicamentos aqui em Varzé Grande. Seria isso, Coronel? Boa tarde. Boa tarde. Exatamente. Nós, o 4º Batalhão, juntamente com o 25º Batalhão da Polícia Militar aqui no Cristo Rei, recebemos a informação de que em um determinado ponto aqui de Varzé Grande, há uma fábrica clandestina de medicamentos. Já fizemos as informações preliminares, parece que procede essas informações e estamos indo para o local. Vamos acompanhar, nesse momento, a equipe do Tenente Coronel Jean, o Capitão Wesley, junto nessa ocorrência, nessa operação. Nesse momento, a equipe cessou ali o sinal sonoro, porque já chegamos no bairro Alameda, aqui em Varzé Grande. Então, estamos a poucos metros do local dessa suposta fábrica clandestina de medicamentos que funciona aqui em Varzé Grande, no bairro Alameda. Nesse momento, a viatura do GAP, logo à frente e atrás, a viatura do Tenente Coronel Jean, também, que está acompanhando a operação. Nós, aqui juntos, estamos mantendo uma distância para acompanhar o momento em que eles irão realizar a abordagem até esse galpão, que supostamente funciona como uma fábrica de medicamentos clandestinos. Então, a gente acompanha, nesse momento, com as imagens de William Barbosa e apoio do Luiz. Vem comigo! Ó, essa aqui é uma das máquinas da indústria que nós identificamos aqui, olha só. Aqui eles colocam esse produto com essa embalagem, ele vai entrar aqui nessa máquina e vai sair desse outro lado. Esse produto já sai embalado dessa forma aqui, olha. E aí me chamou a atenção que nessa embalagem, olha só a especificação, ou seja, o local que seria o laboratório. Aqui diz, laboratório, indústria, mova vida. Com o endereço na rua São Paulo, no bairro São Bento, ou seja, em Fortaleza. Coronel, comprovado que o local é suspeito, né? Alguns produtos aqui que levantam uma dúvida. Qual foi o procedimento do senhor agora? O que o senhor vai fazer? Bom, já chamamos a vigilância sanitária para comparecer até o local, já estão a caminho, para identificar, primeiro, quais são esses produtos, depois, se os funcionários que estão aqui são habilitados a manipular esses produtos, e terceiro, se esses produtos, de fato, têm alguma eficácia, né? Coronel, nós chegamos também para um espaço que é um local de fábrica de embalagens, né? E aí não levantou nenhuma suspeita, só que quando chegamos aqui na parte dos fundos, já visualizamos esse local, ou seja, eles fabricam a embalagem lá, e dá a entender que essas embalagens vêm para cá para ser abastecida com os produtos, né? Exatamente, lá tem fabricação de embalagem que não diz respeito aos produtos que nós encontramos aqui, parece ser, né? Um local, assim, de superficial entendimento, ou seja, eles estão maquiando a verdade, né? E aqui, que não tem acesso nenhum ao público externo, esse local era o local que se fabricava os supostos químicos aí que foram encontrados. O passo aqui do Parque Fabril é ali, e aqui em cima tem algumas caixas também já armazenadas, esses rótulos, olha a quantidade de rótulos aqui que estão prontos, né? Para ser embalados, ou seja, eles acabam realizando a fabricação do produto, como exemplo, isso aqui seria algo como um mel, açafrão, não dá para saber o que seria, qual, aqui ó, diz para qual finalidade. É indicado para o tratamento de bronquite asmática, asma, bronquite, tosse. Está aqui, várias embalagens desses produtos que eles iriam embalar do que é feito nessa fábrica lá embaixo. Aqui mais um outro, olha só, Vitaforte. Olha aqui, olhando, prevenção do cansaço físico, mental e anemia. Olha só, tudo isso, essas embalagens, você observa aqui, ó, cheio, bastante, olha só. Muitas embalagens que iriam ser utilizadas na colocação desses produtos lá na fábrica ali embaixo. Olha, dentro desse compartimento aqui, já observei que tem sabonete íntimo, olha só, você vê a forma como ele está condicionado aqui nessas embalagens, no local desse que não tem condições nenhuma para estar armazenado. Agora eu vou para um outro ponto, porque é o seguinte, tem um detalhe até mais grave. Nós estamos saindo de uma pandemia, de situações delicadas, onde muitas pessoas acabam aí tendo o hábito de fazer a medicação de forma voluntária, né? E aí quando se fala em gripe, algumas pessoas já têm esse hábito de se tratar, de ir na farmácia, comprar um medicamento. E olha o que eu acabei localizando aqui, um antigripal, tem várias caixas desse antigripal. E um detalhe, que é feito com mel, olha só isso aqui. Ele é composto por mel, copaíba, própolis e aqui diz ainda a forma de consumir. Adulto, uma colher de sopa, três vezes ao dia. Criança, uma colher de chá, três vezes ao dia. Imagina o risco de uma criança ter que ingerir algo como isso aqui, que não tem controle nenhum. Essa equipe da Vigilância Sanitária de Barzerina já está aqui no local, eles estão já levantando as informações de tudo que foi identificado aqui. Foi comprovado sim que o local está agindo de forma irregular, conforme as normas. E nesse momento, eles irão fazer também a interdição desse local. Todo o material que está aqui, eles estão catalogando e ainda irá dar destino a tudo isso. A identificação do responsável, ou seja, o proprietário desse espaço. O Pop, agora tem informação, Coronel, que no outro ponto em Cuiabá, na Perna do Corrêa, também foi confirmado o local lá como uma distribuidora. Exatamente, fizemos a abordagem, fizemos a entrevista pessoal, identificamos que existe um ponto de distribuição. Estamos indo para lá nesse exato momento. Olha, chegamos agora nesse local que funciona como uma distribuidora. Aqui está o Sargento Carim e o Tenente Coronel Jean. Coronel, confirmado, é o mesmo espaço com os produtos que eram fabricados lá em Varzé Grande. Exatamente, aqui é o centro de distribuição, lá existiam milhares de produtos. Interessante até conversar com o telespectador, que às vezes você pensa assim, coitados, são trabalhadores, são pessoas que estão tentando ganhar o pão, mas estão tentando ganhar o pão vendendo coisas que não são legitimamente vendáveis. Já pensou uma senhorinha, um senhor, comprando um instrumento, comprando uma substância como essa. Coronel, o proprietário foi identificado, ele esteve, estava no local quando a equipe do GAP, Sargento Carim chegou até aqui? Não, não estava nem lá na fábrica e nem aqui no centro de distribuição. Nós apenas vamos conduzir os funcionários daqui, vão responder por vender produtos, por fabricar produtos sem autorização e também prudente salientar, que ao invés de nós buscarmos apreender o ambulante, apreender as pessoas que estão ali na rua, nós estamos fazendo um trabalho de inteligência para tirar de circulação grandes produtores de substâncias como essas, que podem, inclusive, intoxicar a nossa comunidade. Nesse momento, essa equipe da Vigilância Sanitária está lacrando, ou seja, interditando aqui o local e o estabelecimento. Vale ressaltar, Pó, que essa mesma empresa, essas pessoas ligadas a essa empresa, já foram presos em 2015 pela mesma situação. Foi descoberto aqui mesmo, nessa região do Cochipó, um local onde funcionava uma fábrica clandestina de medicamentos, da mesma situação, ou seja, das mesmas condições que nós identificamos em Varzé Grande. Dessa vez, sete anos depois, eles conseguem localizar também a mesma situação acontecendo dessa vez aqui em Cuiabá. As imagens são dele, do William Barbosa, apoio do Luiz, Arthur Garcia para o Programa do Pop.